Música Representando a academia, Aguiatim, senhoras e senhores, Alisson Pereira E o seu adversário do corner vermelho, representando a academia, Strike Machine, senhoras e senhores, Pedrão Música Lembrando que essa luta é uma luta de Muay Thai, Amador, portanto a previsão, 3 rounds de 2 minutos O meu albito responsável por esse combate será o colegas de Juana Abertura Música 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 Aplausos 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 Muito bem senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate No primeiro round O Coringa ao árbitro João Paulo interrompeu a luta Sendo assim Vitória por nocaute Do corner vermelho Pedro Aplausos 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 Aplausos